O lume do sorriso dela, me deixou apaixonado Cadê você senha? Vem pra roda, vem sambar Cadê você senha? Vem pra roda, vem sambar Senha chega no pagode, toda dengosa, bota pra quebrar E vem de cima rebolando até embaixo, a turma não cansa de olhar Rebola a bola, seu corpinho de mola, toda sensualidade a provocar Vai no funk, sambou axé, encontra senha por lá Cadê? Cadê você senha? Vem pra roda, vem sambar Cadê você senha? Vem pra roda, vem sambar Chama ela pra sambar Chama ela pra sambar